Olá amigos do YouTube, gostei para vocês um vídeo convidado a seu game gratuito Block City Wars, jogando aqui no iPhone 5S Esse game aqui tem um modo multiplayer e também um single player para você jogar offline O multiplayer tem PvP que vocês podem estar vendo aqui no menu inicial Temos o Adventure também que você joga aí sozinho explorando o mapa, esse game aqui tem um mapa aberto Ele lembra um GTA, só que com gráficos aí de Minecraft, tá? Essa é a definição mais pura que você pode dar para o jogo Aqui é o meu personagem do momento, que é o Trevor, cara Ele é muito parecido com o Trevor do GTA, inclusive tem o mesmo nome, né? E aqui a gente tem muito equipamento, várias skins que você pode estar trocando no seu personagem também, tá? Tem muita personalização e muito conteúdo nesse jogo para você explorar, tá? Esse game aqui realmente pode te dar horas e mais horas de diversão Aqui a gente tem o modo PvP, você pode estar fazendo uma parte específica do mapa aqui Jogando contra outros players do mundo inteiro, contra bots também Ou você pode ir no modo sandbox, que você vai no mapa aberto da cidade inteira Aí não mata-mata todo mundo contra todo mundo, né? Bom, vamos aqui nesse primeiro mapa, o Tanker, né? Que segundo o que diz aqui no jogo é o que mais tem players jogando no momento Vamos ver se o loading vai ser rápido aqui para entrar na partida Olha só, muito rápido, hein? Ponto para o multiplayer do jogo Mas vamos ver se ele vai achar a gente para... a gente está jogando Pois ainda está ali esperando por outros jogadores Ah, e olha só, eu comecei aqui numa espécie de... Ai, ai, ai De um submarino, né? Que bateu com este... Contra este navio aqui Nossa, cara, até fiquei meio travado ali Porque, nossa, os carinhas estavam na minha frente ali já prontos para me aliquilar Olha só, um carinha está de costas para mim ali Já cheguei atirando nele O estranho é que eu já tentei jogar outras vezes o modo multiplayer do jogo E a partida sempre está rolando aqui, sabe? Eu vou lutando contra essas carinhas que são jogadores já normais Dá para ver pelos próprios nicks deles também E, cara, não inicia a partida para valer Sempre fica ali waiting for other players Ou seja, esperando por outros jogadores Então é estranho O multiplayer do game não é que não funciona, sabe? Mas a partida, pelo menos as três ou quatro que eu já tentei jogar Ela não inicia O principal modo do jogo é o modo de mapa aberto, tá? Tanto ele é multiplayer quanto single player Que é muito divertido Eu só não vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês Porque nessa atualização tem zumbis e tal Então está de noite E se eu mostrar aqui o game de noite para vocês Vai ficar bem ruim a qualidade do vídeo, tá? Já que eu gravo com câmera Não tem como eu estar gravando no momento Com projetando a tela Então a qualidade ficaria bem ruim por gravar Em uma parte noturna do jogo Pois a cidade só está de noite no momento Por causa da atualização de zumbis Então o jogo tem até zumbi, tá? Você tem uma cidade enorme para estar explorando Tem veículos Como carros Tanques Você tem jetpack Que eu posso utilizar Inclusive depois aqui Eu vou tentar utilizar para mostrar para vocês Eu não usei ainda Porque tem que pagar umas moedinhas Você tem jato Caça, sabe? Tem helicóptero Avião maior Tem muita coisa nesse game aqui Para você explorar, tá? Ele é muito completo Olha só o carinha ali no carro Deixa eu ver se eu consigo Opa, não consegui atirar muito nele Mas beleza Olha só que bacana O gráfico do jogo é bem simplificado Como eu falei para vocês É no estilo do Minecraft Mas é bonito, sabe? Porque é do estilo do Minecraft Mas os bloquinhos são menores Ou seja, isso permite que O gráfico fique mais detalhado Olha, nesses caças aqui Não dá para eu entrar Olha só o carinha aqui já E o game não tem modo história O modo single player Se você for jogar Você vai completando umas missões Umas quests Para ir ganhando experiência Desbloqueando mais itens Coisa e tal Mas ele não tem história É só você ir completando missões Ou você ir jogando aqui No multiplayer online Eliminei mais um player aqui Que na verdade eu não sei Se é player ou é bot Porque só estava escrito Player em cima dele, né? Então pode ser que seja um bot Aqui controlado pela inteligência artificial Do game E eu recomendo esse game, tá? Por mais que esse multiplayer Pelo menos para mim aqui de início Parece um pouquinho bugado, né? Demora para começar Para valer uma partida Na verdade eu não vi nenhuma Começando para valer Mas o game tem muito conteúdo E só o modo single player dele Já vale muito a pena Reconectando com a sala É, realmente o game No modo multiplayer aqui Ele está dando umas falhadinhas Como eu falei para vocês Eu não vou estar mostrando O modo aí De exploração do mapa Pois é só de noite Então vai ficar bem Prejudicada a qualidade aqui do game Deixa eu dar um cancelário Vamos explorar mais um mapa Aqui de frente do game Então para vocês estarem vendo mais Como que ele é Vamos agora aqui na ilha E o game é bem levinho, tá? São 340 MB Que ele utiliza aqui no iOS 8 Bem leve mesmo Principalmente pelo tanto de coisa Que ele tem Tem muita personalização Muita coisa legal mesmo Para você estar fazendo Se gostou desse vídeo aqui Não esquece de deixar o seu gostei, tá? É muito importante Para apoiar o trabalho do canal Saber se vocês querem mais vídeos De jogos variados Assim como eu fiz esse aqui para vocês Então deixa o seu gostei Que é muito importante Mesmo Se você está vendo esse vídeo E ainda não está inscrito no canal Se inscreve aí Pois todo dia tem vídeo novo Meu Twitter e meu Instagram Estão na descrição do vídeo Não esquece de me acompanhar por lá E olha só Deixa eu tentar eliminar aquele John ali Que era um player Provavelmente, né? Cara, dá para eu pegar esse barco aqui? Bom, se dá Eu não sei Porque também tem outras pessoas Que parece que estão tentando ali E o game não tem muito Efeito sonoro Sabe como vocês podem estar Ouvindo baixinho aí de fundo Ele só fica tocando uma música Dá para você ouvir o barulhinho Das balas bem fraquinho Quando você começa a atirar Mas o game não tem muitos efeitos aí Sabe? Não tem som do motor do carro Pelo menos nada evidente Então ele dá mais atenção aí Para a trilha sonora dele mesmo Não, acho que não dá para eu entrar Não, dá sim Olha que bacana Então vou utilizar aqui Um veículo com vocês Utilizar essa espécie de barco Para vocês verem como tem mesmo Vários veículos para estar utilizando Cara, é muito legal O modo de exploração do jogo Realmente é uma pena Que não dá para mostrar para vocês Infelizmente Porque não tem como eu gravar Projetando a tela do iPhone Eu sei que existem programas Para estar gravando e tal Mas comigo todos deram problema E eu teria que ter um Mac, né? Para poder gravar de boa Coisa que eu não tenho Cara, o que tem aqui do lado? Ah, eu acho que é uma barreira Aqui da fase, né? Deixa eu dar a volta aqui Vamos voltar aqui para a terra Pois bem, galera Mas era isso que eu tinha hoje Para mostrar para vocês Do Block City Wars Como eu falei para vocês É um game muito divertido O multiplayer é bugadinho Mas o single player Vale muito a pena Pois tem muito conteúdo Para você estar explorando Então eu recomendo, tá? Se você quer um jogo De mapa aberto aí Para smartphone Pega esse game Que provavelmente Você vai curtir muito Como eu falei Se gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu gostei E esse é, galera Eu vou ficando por aqui Um grande abração a todos E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo